Camarão salteado com tempero gourmet. Com piripir. Ah, com piripir. Piripir. Ah, esse é o tempero especial, né? É um piripir mesmo que temos. Novo piripir da marca gourmet. Sim. Então estamos aqui a apresentar esse piripir. Durante todo este mês, para todos conseguirem conhecer este novo piripir. Exatamente. Então fizemos o prato com o solante do piripir gourmet. Então vamos apresentar os ingredientes necessários para o prato do dia de hoje. Isso, Xanda. Sim, para dizer que estão aqui conforme estamos a ver. Aqui tem 90 gramas de camarão, tem o limão, nunca falta, a cebola e a pimenta vermelha. Para dar um toque. Um toque, é verdade. Então tem a salsa. Além da salsa, podemos usar o coentro. Temos o alho. O alho da marca gourmet. Claro. Tenho o piripir. É o toque, né? Deixe todo mês, né? Que está em promoção. Exato. Para todos e para dizer que está disponível em todos os supermercados. Todos. Aí perto da sua casa, já tem o piripiri da marca gourmet. E tenho aqui o vinho da marca gourmet. O vinho? Um vinho branco. Exato. Entra aí também no nosso prato de hoje. O azeite. Vou usar o azeite. Então, para acompanhar o prato, em vez de usar batata frita ou arroz branco, escolhi usar a massa milanesa. Ok. E sempre nos pratos não falta sal. Sal. Sal ao gosto. Claro. Então esses aqui são ingredientes que vamos usar na confecção do prato de hoje. Exato. E qual será então o modo de preparar? O primeiro passo. Sim. O primeiro passo é... Nada complicado, né? Escamar o próprio camarão. Ok. Ele fica assim. Bonito. Depois vamos aquecer o azeite. Vou usar uma colher de azeite. Duas colheres de azeite. Vou usar duas colheres de azeite numa frigideira. Numa frigideira, né? Sim, numa frigideira. Vou usar duas colheres de azeite, deixando mesmo aquecer. Ok. É quando... Depois de temperar... Isso tem que temperar com sal e um bocadinho de limão. Ok. Sim. Um bocadinho de limão e um bocadinho de alho. Também o alho. Sim. Eu escolhi usar este alho. Mas pra quem não tem, pode usar dois dentes de alho picando. E aia. Já, dois dentes só de alho. Ok. Então, depois de temperar, vamos meter aqui. Deixarmos cozer por menos uns 10 minutos. Ok. Estamos aqui ainda a cozer. O camarão já está na frigideira, né? Sim, já está na frigideira. Ok. Estamos aqui a cozer. Aqui temos... Metemos o azeite, duas colheres de azeite. Ok. Então, lavamos o camarão, temperamos com sal e um pouco de alho, alho da marca Gourmet, em pó. Então, estamos aqui a cozer. Deixarmos a cozer um bocadinho, uns 10 minutos. Depois vamos acrescentar a cebola e a pimenta vermelha e a própria mesmo, o próprio toque aqui de Piripiri, do nosso Piripiri e o vinho. A nossa sugestão hoje é camarão salteado, né? Salteado, sim. Com o tempero, que é o Piripiri. O Piripiri. Ok. Gourmet, atenção. Piripiri, gourmet. Piripiri, gourmet. É a sugestão, então, para o mês de outubro da Tropicalia. Sim, sim. Uma boa sugestão. Muito bem. Daqui a pouco, então, vamos... Ah, pode ser acompanhado com massa. É melhor fazermos assim, Xanda. Sim. Isso. Maravilha. Massa milanesa. Já tem um tempero aí? Já tem. Já? Já tem o Piripiri também? Já tem o Piripiri. Ok. Isso é a parte da decoração, já, né? Xanda, enquanto decoras, deixa ficar, então, aí, as últimas considerações muito rapidamente. Sim, já está mesmo no final do nosso trabalho, a nossa confecção de camarão salteada com Piripiri gourmet. Exato. Para quem não acompanhou o programa ainda a começar, está aqui o Piripiri. Esse é de limão, não? Este é de limão. Ok. É de limão. Tropicalia.